Vamos chegando aí a 23 minutos deste primeiro tempo de partida na Arena BS Bills Arena Valmar saltou em passo fundo, 0 Gaúcho, 0 Rio Grande O Gaúcho venceu o primeiro jogo por 3x1 Com este empate já vai sendo suficiente para avançar a final e ir para a divisão de acesso de 2022 E lá vem o Gaúcho, Renatinho, enfiou na frente para Marcel na linha de fundo Cruzamento para a área Luan, o Helder vai marcar e bucha Gol do Gaúcho O Helder número 26, o centroavante estava onde tinha que estar para mandar a bola para a rede Na jogada ali pela direita, o Marcel vem avançando, tocou para o Renatinho, fez a tabela O Marcel chegou na linha de fundo, fez o cruzamento O toque ali, o Luan, na verdade ele ia bater para o gol, acabou não pegando em cheio nela E acabou dando um presentaço para o Helder receber dentro da pequena área E colocar com calma, tranquilidade e categoria a bola para a rede Abrindo o placar na Arena BS Bills, Arena Valmar, salta um e passa o fundo Amplia ainda mais a vantagem, o Gaúcho vai a 4x1 no agregado Vai encaminhando a vaga para a divisão de acesso de 2022 e para a final da terceira ano de 2021 1 para o Gaúcho, 0 para o Rio Grande que tem um prejuízo enorme agora pela frente 9 minutos e 25 deste segundo tempo de partida na Arena BS Bills, Arena Valmar, salta um 1 para o Gaúcho, 0 para o Rio Grande, lá vem o Luan, lá vem o Gaúcho no contra-ataque O Rio Grande estava no ataque, olha o Helder lançado, colocou no meio, olha o Renatinho, bateu É Bouchard! Bouchard! Gol! Da classificação do Periquito Renatinho, número 11 Faz o gol do acesso, faz o gol da vaga É o gol de classificação do Gaúcho para a decisão da terceirona e para a divisão de acesso de 2022 O lançamento do zagueiro para o Luan, ele veio avançando ali pela esquerda Viu o Helder infiltrando pelo meio e indo pela esquerda Com muita visão de jogo, o Helder colocou a bola para o meio que veio de trás o Renatinho junto com o zagueiro Se antecipou a zaga, meteu a bola para a rede, não deu para o goleiro Rafael fazer a defesa Ampliu o Gaúcho na Arena Valmar, saltou aos 10 do segundo tempo Com este gol vai para 5 ao 1 no agregado E com certeza não tem mais jeito do Rio Grande buscar esta vantagem enorme que o Gaúcho construiu Desde o primeiro jogo lá em Rio Grande no Arthur Lawson E agora na Arena Valmar, saltou solidificando cada vez mais a vaga 2 para o Gaúcho que está na divisão de acesso e na final da terceirona, 0 para o Rio Grande Vamos chegando a 45 2x0 para o Gaúcho O Juiz marcou mais 2 pelo que eu vi ali Tenta vir para o ataque o Rio Grande, afasta ali a marcação Sai jogando o Igor Matheus, ali faz o corte a marcação do Rio Grande Ganhou o lateral o Rio Grande ali com o corte O lateral foi cobrado, afasta a defesa Vamos chegando no finuto final de partida, como diria meu amigo Paulo Brito O Rio Grande não tem mais como buscar a desvantagem, está 5x1 Mas está indo para o ataque e não desiste O cruzamento para a área, afasta a defesa Quem fez o cruzamento ali foi o Matheus Vai terminar o jogo e o Gaúcho vai confirmar de vez a vaga E lá vem para o ataque Quem sabe o terceiro Vem chegando ali o Maurício, cortou para a canhotinha poderosa Colocou para o Helder, olha o terceiro bateu Pega Rafael Voltou para o Helder, fez o cruzamento Afasta a defesa A bola vai para o meio Ergue o braço árbitro Érico Carvalho Final de jogo na Arena Valmar Saltou na Arena Best Bills Final de jogo, o Gaúcho vence por 2x0 Venceu por 3x0 o primeiro jogo O Gaúcho está na final da terceira E subiu para a divisão de acesso de 2022 Conquista tão sonhada vaga O Gaúcho de volta à segunda divisão do Gauchão O Gaúcho subiu Finalmente, depois de anos na terceirona Anos batendo na trave Anos de seguidas boas campanhas na Copa FGF Na qual em 2018 chegou na final e perdeu para a Avenida E poderia até ter ganho Tirou o Inter, se eu não me engano, no meio do caminho lá naquela competição Ou o Grêmio, não estou lembrado agora Mas veio de boas campanhas na própria terceira Torona Gaúcho, mas sempre batia na trave Parece o meu Inter de Santa Maria Que não consegue subir para a elite do Gauchão Faz a festa ali Os jogadores do Gaúcho com o técnico O técnico ali cumprimentando Ele sendo bastante focalizado E o Gaúcho Conquista tão sonhada vaga Com o Maurício como artilheiro O Hélder, o Renatinho Esse trio de ataque é muito poderoso Junto com o Luan também Olha lá os jogadores fazendo a festa O goleiro Vandré também está por ali Se atira no gramado O goleiro que é o titular No caso é o Douglas E o Vandré é o seu reserva Lá a torcida Não poderia estar aí a torcida Mas invadiu o estádio E os jogadores vão lá comemorar com a torcida Não tem até muita aglomeração Deve ter ali 6, 7 pessoas apenas Ainda bem, pelo menos isso Algumas de máscara Outras não E ali os jogadores fazendo live Já abriram as lives Já pegaram o seu celular Para abrir as lives E essa festa vai longe Com essa torcida do Gaúcho Em passo fundo O Gaúcho subiu para a segunda divisão Do Gauchão Estava merecendo já há muito tempo Aí a foto O pessoal vai tirando ali A torcida no fundo O Gaúcho que tem uma ótima estrutura O Gaúcho tem uma arena De primeiro mundo Para times do interior Vamos assim dizer Aí o pessoal soltando foguete ali Eu nunca fui lá Mas eu tenho fotos aí Dos jogadores Que eu vejo nos stories do Instagram deles Que eles tem Eles mostram eles chegando no estádio Eu me apavorei Isso é time do interior Esse estádio não é time de Time de terceira divisão Me apavorava com a estrutura que eles têm E eles não Estavam nem sequer na segunda divisão do Gauchão E agora Conseguiram subir E provavelmente Já terminou lá Já terminou em Santa Cruz O Santa Cruz está na final também E vai enfrentar o Gaúcho O primeiro jogo Na quinta-feira Dia 1º de julho Às 3 da tarde Estão dando banho em alguém ali Não sei realmente em quem é Mas estão fazendo a festa ali O Maurício Muito legal a cena ali Alguém Acho que dá Ou pode ser até um jogador Que esteja lesionado Estava ali Que não podia jogar Enfim Mas voltando aqui O primeiro jogo da final Na quinta-feira Dia 1º de julho Às 3 da tarde E o jogo decisivo O jogo da volta Em Santa Cruz Nos Plátanos No domingo Dia 4 Às 11 da manhã Muito obrigado aí A você que me acompanhou Com o Gaúcho Até o grandioso Acesso dele Para a divisão de acesso E vamos juntos Na final também Porque tem mais jogo ainda Agora é para coroar O acesso Das duas equipes Ver quem vai ficar Com o título E ver quem vai ficar Com o vice Mas tanto faz agora Porque o principal objetivo Das duas equipes Tanto do Gaúcho Como do Santa Cruz Foi atingido Que foi chegar na final E subir para a divisão De acesso de 2022 Muito obrigado a vocês Que me acompanharam Com o Gaúcho Até aqui E continuem me acompanhando Porque vem divisão de acesso E vem Copa FGF Por aí E talvez o Gaúcho Vá disputá-la Aquele abraço Até a final Tchau 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 Tchau